Estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje dando conclusão a essa série. Começamos falando sobre o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Cristo daquele túmulo e da morte. É o poder de Deus, o poder tremendo, incomparável, o poder do Espírito Santo. A trindade, o poder de Jesus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na nossa vida hoje. E o mesmo poder que levantou a Cristo na morte é o poder que habita em nós. É tremenda essa passagem, está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Falamos também sobre o túmulo vazio e como seria algo inútil nós crermos, né? Seria inútil a nossa fé, seria vã, se não tivesse tido a ressurreição. E aí nós comentamos também sobre se Cristo não houvesse ressuscitado, que foi a terceira ministração. Seria em vão toda a pregação, seria em vão todas as coisas, nossa oração. Como teríamos fé? Como teríamos a pregação da palavra? Se Cristo não houvesse ressuscitado. E hoje nós vamos terminar essa série. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Uma passagem muito tremenda. E é o versículo 3, que vai falar para nós sobre as incontestáveis, né? Sobre as provas infalíveis. Que falam, que mostram, que estão ali expostos diante de nós. Provas incontestáveis deste evento, dessa ressurreição. Abra tua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Olha só o que diz aqui. Aliás, Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim. A estes também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. A estas pessoas, Jesus se apresenta vivo. Com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias. Falando as coisas concernente o reino de Deus. Esse versículo é sobre Jesus. Ele morreu, ressuscitou e antes de ser assunto aos céus. Não foi depois daquele dia, né? Logo após a ressurreição que ele vai. Ele permanece conversando, ensinando, instruindo, abençoando. Dando as últimas recomendações durante estes 40 dias. E nesses 40 dias, ele está então falando, ele está exortando. E aqui, essas são mais do que provas. E a Bíblia fala esta palavra. Provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. De que estava já andando, falando com os seus discípulos. Nós vamos agora ver aqui estas provas. E considerar algumas coisas interessantes para nós terminarmos esta série. Que nós titulamos como a série A Ressurreição. O túmulo vazio. Olha só. Os próprios inimigos de Cristo lembraram-se das promessas da ressurreição. É interessante isso? Os inimigos que rechaçavam, os inimigos que condenavam, os inimigos que fizeram de tudo para colocá-lo naquela cruz. Sem saber de que aquela cruz seria, na realidade, a vitória. Representaria tudo que é tão tremendo na nossa vida hoje. E para eles também não sabiam. Então acharam, vão acabar com Jesus, terminar com ele, os próprios inimigos que condenavam, que perseguiam, que não queriam ouvir, que não recebiam, que não acreditavam. Eram aqueles que estavam ouvindo. E eles ouviram quando Jesus falou aquele dia, onde ele estava limpando aquele templo. E ele falou com aqueles homens, os judeus, olha isso aqui, é a minha casa, casa de oração. Isso aqui não é feito para vocês venderem, trocarem, cambiarem, vender animais. E ele expulsou com autoridade. E aí um daqueles judeus se levantou e olhou para Jesus e falou, olha, com que autoridade tu tens isso para fazer isso, para falar isso? Então, se tu tens essa autoridade, dá-nos um sinal. Porque aquelas pessoas que eram incrédulas, sempre queriam um sinal. Sempre pediam algo para provar. Essa é a característica daqueles que não tinham realmente aquela convicção. Sempre pedindo um sinal de Jesus. E Jesus fala, ora, vocês vão derrubar esse templo, massacrar esse templo, esse tabernáculo, acabar com ele. Mas em três dias, ele vai ser reconstruído. Claro que aqueles homens naquela época, ouvindo aquela palavra, eles simplesmente estavam achando que Jesus estava falando sobre o templo físico. Ah, ele vai derrubar o templo e em três dias ele vai reconstruí-lo de novo. Claro que seria algo muito complicado. Claro que para Deus não. Mas não era sobre aquele templo que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre o corpo dele. O santuário, o templo, que é o corpo dele seria massacrado, crucificado, morto. Mas em três dias, seria reconstruído. Isso é, voltar a ser o que era. Voltar à vida. Você está entendendo? Jesus falou isso. E os inimigos captaram. Interessante. Eles ouviram e quando eles ouviram aquelas palavras, eles trouxeram a memória. Porque era útil agora aquelas palavras. Olha só como eles são maliciosos. Era útil para eles. Eles falaram assim, olha, eles correram para Pilatos e falaram, sabe aquele homem, aquele mentiroso? E julgavam Jesus, né? Ele falou isso, que se destruísse o templo, em três dias ele iria ressuscitar. E aí eles incitaram, veja comigo aqui, em Mateus capítulo 27, o desfecho, como essa história vem acontecer. Eles foram então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais, que eram sacerdotes, fariseus, e foram para Pilatos. E disseram, você lembra daquele embusteiro? Olha como eles falavam de Jesus. Aquele que causava confusão, aquele que mentia, aquele que falava. Enquanto ele vivia, ele falou, depois de três dias, eu ressuscitarei. Então, é para você entender que os inimigos, não eram amigos de Jesus, eram inimigos. Eles haviam lembrado das palavras ditas por Jesus. Em três dias, ele falou que ele iria ressuscitar. Então, eles foram preocupados, levar esta palavra para quem poderia fazer alguma coisa. Alguém que tinha autoridade. E quem tinha autoridade aqui? Pilatos. Então, eles corriam para encher o ouvido de Pilatos e falar, Pilatos, é o seguinte, esse cidadão falou que em três dias ele iria ressuscitar. E Pilatos, ouvindo isso, deu ordem e autoridade para os soldados. E falou, vocês vão então guardar aquele túmulo. Vamos colocar uma grande pedra e vai ter uma sentinela lá, dia e noite, guardando. Eu quero uma escolta. Veja o que ele fala aqui no versículo, no capítulo 28. Isso aqui são palavras de Pilatos. Olha só que terrível. Olha o plano sórdido deles. Eles queriam então, que os discípulos, acusando os discípulos, porque eles sabiam, com certeza, que Jesus iria ressuscitar. E eles queriam então, que não houvesse nenhuma prova. E disseram assim, então, disse Pilatos, aí tem de uma escolta. Vai lá, guarda o sepulcro, como bem parecer. Isso quer dizer, indo eles montar uma guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Isso quer dizer, o túmulo foi oficialmente selado. Foi oficial. Foi Pilatos, mandou as guardas, fechou para que ninguém fosse falar nada. Olha só, os amigos de Jesus haviam esquecido da promessa. Interessante isso. Os amigos com quem ele andava, que ele amava, que ouviam suas palavras. Eu acho que eles se esqueceram, sabe por quê? Porque eles não queriam saber da morte de Jesus. Cada vez que Jesus falava, eu vou morrer, e é necessário morrer, para que eu venha ressuscitar. Quando ele falava a palavra morrer, eu acho que havia um bloqueio no coração daqueles discípulos. Eles não haviam entendido ainda o plano da redenção, o plano da salvação. E aí eles ficavam tristes. Não, a gente quer Jesus, a gente ama Ele. Nada de morte. Então, eu acho que havia um bloqueio na mente deles. Isso aqui é só uma conjuntura, estou conjecturando. Isso aqui não está na Bíblia não, tá bom? Mas eu só estou pensando, por que eles esqueceram então? Porque foram levar perfume, colocar coisas no corpo, se Jesus falou que Ele iria ressuscitar. E quantas vezes Ele havia falado. E essas pessoas não eram estranhas a Jesus. Eram amigos que andavam com Ele. Mas eu creio que no momento que Ele falava a morte, eles já meio que emocionalmente desplugavam. Não, a gente não quer ouvir sobre morte, a gente quer ouvir sobre vida. Então, eu acho que eles não levavam a sério, não queriam entender, não sei porquê. Mas o fato é, está na Bíblia, que eles haviam esquecido daquelas palavras. Mas é interessante, as mulheres vieram ao sepulcro, colocar perfumes, esquecendo de que Jesus havia falado. No terceiro dia, eu não vou estar mais lá, eu vou já ter ressuscitado. E é interessante que os amigos esqueceram, mas os inimigos lembraram. Os inimigos se lembraram das palavras. E esse pensamento, essa verdade, ela tem o pensamento de um teólogo, que dá um pouco de embasamento para essa verdade. Na realidade, esse teólogo, ele coloca um pensamento, o nome dele, desse teólogo, é Matthew Henry. E ele diz o seguinte, olha que interessante esse pensamento que ele diz. O ódio, ele tem ouvidos mais aguçados do que o amor. O ódio tem ouvidos, tem olhos, tem a visão mais aguçada do que o amor. Eu acho que isso poderia caber bem aqui. Onde aqueles que amavam a Jesus, eles não queriam ouvir esse fato da morte. Mas aqueles que desdenhavam, que não queriam nem saber, eles captaram logo. Opa, vai morrer? Porque eles não se importavam. E é interessante esse pensamento, né? De que aquele que odeia, ele é perspicaz. Ele está ali com aquele perspicaz, ele é, sabe, uma pessoa que está ali só sondando de uma maneira insincera, maldosa. E esses inimigos fizeram isso, captaram. Não se importavam se ia morrer, não. Mas eles ouviram. Ouviram que haveria morte e que haveria ressurreição. E eles foram e contaram isso para Pilatos. É interessante isso. Você saber toda essa história, né? E aí os soldados admitiram que o túmulo estava vazio. Eles sabiam. Eles sabiam que aquele túmulo estava vazio. Mas eles não queriam que as pessoas soubessem. Eles queriam inventar uma história de que os discípulos, né? Olha, põe soldado, porque se não tiver soldado, os soldados vão guardar, porque senão o discípulo vem e rouba. E é interessante o trama que eles fazem. A conspiração. Eles subornam os guardas. Veja em Mateus, no capítulo 28. Olha que sórdido. No versículo 11. E indo elas, as mulheres, né? Alguns dos guardas foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes o que tinha acontecido. O que aconteceu? Que ele havia ressuscitado. Então os guardas sabiam que Jesus não estava mais lá. Muito bem de que Jesus havia ressuscitado. Eles não viram ali mais o corpo. Viram só o lençol ali. Caído. Porque ele havia sido ressuscitado. Mas, olha o que esses homens incrédulos, o que esses homens sórdidos, esses homens inescrupulosos, mentirosos e corruptos fizeram. Reuniram com o conselho, com os anciões, né? E deram grande soma de dinheiro aos soldados. E recomendaram aos soldados, dizendo, olha, quando vier alguém perguntar, cadê o corpo? Vocês vão dizer, vieram os discípulos à noite e eles roubaram o corpo enquanto nós dormíamos. E aí, para eles serem protegidos, porque se Pilatos e outros, e gente maior do que Pilatos souberam, ou chegariam a saber que os guardas estavam dormindo, seriam castigados, seriam punidos. Olha só como eles são espertos. Caso essa palavra que vocês dormiram chegue ao conhecimento do governador, nós vamos persuadir a vocês e vos poremos em segurança. A gente vai defender vocês, pode deixar. Se esse caso vai chegar na água para o governador que vocês estavam dormindo, esquenta não, porque a gente vai proteger vocês. Mas a gente está pagando um dinheiro alto. Eles subornaram aqueles guardas. Suborno. Dinheiro. Está parecendo familiar essa história de toda a corrupção, né? Corrupção já começou há muito tempo, na índole, na maldade do coração humano. E subornaram e deram dinheiro para os guardas, soldados, um bom dinheiro. E falaram, olha, não preocupa não, a cabeça de vocês não vai rolar, porque a gente vai guardar vocês. Agora vocês contem essa mentira. Fala o seguinte, quando a gente dormia, eles roubaram o corpo. Que história é essa? Eles não estavam lá dormindo, coisa nenhuma, porque a pedra foi rolada. E o anjo, quando estava ali, já tinha avisado aquelas pessoas que Jesus havia ressuscitado. E olha aqui o finalzinho dessa história. Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão, infelizmente, divulgou-se entre os judeus e até o dia de hoje, a maioria dos judeus pensa isso. Acham essa mentira a verdade. Você está entendendo? Eles acham que essa mentira é uma verdade. Então, olha só, os inimigos sabiam, mas eles agiram de forma inescrupulosa, corrupta e mentirosa. E olha só, a preocupação, o pânico deles, para demonstrar, eles não queriam aprovar, demonstrar a ressurreição. Então, tinha um pânico para esconder. Eles queriam que ninguém soubesse, queriam esconder essa grande verdade, esconder esse grande acontecimento. E maquinaram esta mentira. Usando soldados, dando dinheiro, a palavra aqui é suborno, subornaram. Foram falcatruentos. E hoje, é triste, porque muitas pessoas, em vez de acreditar nas pessoas corretas, sinceras, honestas, que andavam com Jesus, acreditam naqueles que subornam, que mentem, que escondem, que são inescrupulosas, maldosas, compactuam com a mentira. É interessante, né? Como elas querem acreditar, e acreditam na história, confabulada por esses. Mas, eles sabiam, no íntimo, viram aquela pedra, viram a situação, e no íntimo, sabiam que eles estavam errados, estavam mentindo, e de que a verdade era essa, que Jesus havia ocorrido a ressurreição. Aqui, daqui a pouco, nós vamos falar, eu estou aqui, já indo um pouquinho para frente, sobre o testemunho ocular, daqueles que viram. Isso aqui são gente falcatruenta, que inventaram e confabularam uma história, porque sabiam que eles seriam, né? O prejuízo seria para eles, então eles inventaram. Está aqui, bíblico, está aqui, isso aqui está tudo aqui. Se você quiser ler isso, você vai abrir a tua bíblia em Mateus 27, dos 62 ao 66. E você vai ler, e daqui do 28, também, capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 15. Os judeus subornam os guardas. Está aqui o título dessa história. Mas, daqui a pouco, nós vamos voltar falando com você sobre as testemunhas oculares. Por que nós estamos falando tanto sobre isso? É que muitos ainda não acreditam, não creem, não querem acreditar na ressurreição, no poder da palavra, na verdade da palavra. E a palavra está cheia, ela é verdadeira. E aqui está dizendo sobre as pessoas que, com seus olhos, contemplaram as testemunhas que viram. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu vou rapidamente para o intervalo, e daqui a pouco mais, eu vou voltar com você. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra vir Mais, mais paz de Deus pra mim